Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos no Costco, o Costco é um atacadão, vende muitas coisas por aqui, eletrodomésticos, roupas, comida, a gente vai comprar algumas coisas aqui e eu vou mostrando tudo pra vocês. E a Kemi tá toda chique hoje, eu acho que é a primeira vez que eu vejo você usando blazer, sabia? Ah é? O que vocês acharam? Eu falei pra ela que combinou bastante, eu achei que ficou bonito. Você escolheu esse look pro Gabriel? Eu que escolhi esse look pra ela aqui hoje. Ficou bonito né? Eu gostei. Inclusive a gente fez alguns vídeos na Shein, eu acho que esse do look delas aqui, eu não sei se esse vídeo já saiu ou se vai sair, mas caso você não viu o vídeo, eu vou deixar o código dessas roupas que ela tá usando aqui, acho que é o blazer, o que mais que é da Shein? A blazer e a calça, é da Shein. Então se vocês quiserem, se vocês se interessarem, o código de cupom de 15% tá na descrição do vídeo. Vamos pra compra então? Vamos. E logo na entrada já avistei essa toalha aqui. Eu acho que a Kemi só pegou a toalha por causa da cor. Eu amo essa cor, gente. E é nos tonzinhos que eu gosto. Essa cor aqui, eu sempre falo pra Kemi que essas cores marronzinho, branco, transmitem muita paz, né? É, eu gosto. Deixa o ambiente mais gostoso. Então a gente pegou a toalha. E aqui tem essa panela de pressão aqui, elétrica, que a gente tá querendo comprar uma. Essa daqui é maior, né? É maior. Só que essa marca aqui da Tifol, ela é muito boa. E o valor é o mesmo, Lau. Ah, esse daqui tá escrito 5.7 litros. 5.7? É, essa daqui... Ah, essa daqui é 3 litros. Ah, por isso que ela é pequenininha. Gente, achamos aqui uma coisa maravilhosa. Essa vela. Hum, cheirosa. Olha que cheiro dessa. Nossa, que gostoso. Cada um tem um cheiro. Hum, que gostoso. É vela aromatizada. Fora que o vidrinho de fora é mó lindo, né? E tem que ter um cheiro gostoso. É de baunilha, outra, eu não sei do que que é, mas é cheiroso. Cheiroso. A gente percebe que ficou adulto mesmo, quando a gente começa a querer panela. É. A Kemi vem aqui e ela gosta muito dessas frigideiras ou panelas. É tão chique. É chique, né? Olha a cor que você gosta. Dessas que são meio prateadas assim, sabe? E ela é... como que fala isso? Aderência, né? Tem aderência. É mesmo. Meu sonho de consumo. Um robô aspirador. Eu quero um desse. E também, eu quero um desse, vida. Esse aspirador. Meu Deus. Parece um Android. Super moderno. Ó, tem esse daqui e tem esse, ó. A diferença, eu não sei. Eu sei que tem muita diferença no preço, ó. R$34.000. R$34.800. Você é louco? Converta isso em real. Ó, tá aparecendo pra vocês, aqui embaixo, aqui, ó. Gente, olha que garrafa de whisky bonita. Não pega dúvida, meu Deus. Ó lá, ó. Sai por aqui, ó. Uma garrafa de whisky. Nossa, é bonito. Diferente, né? Uhum. Olha esse baby kiwi, ele não tem aquela casca que a gente conhece. Nem parece kiwi, né? Não parece. Mas é tão gostosinho, né? A gente experimentou uma vez. É, tome com casca e tudo. Uhum. E aqui, a gente tá num freezer bem grandão, sabe? Por isso que tem esse barulho. O que que tem aqui? Ah, folhinhas. Folhas. Olha a vida. Dá pra você levar esse daqui. Alface? Alface. Você gosta desse alface? Eu gosto. Uma vez a gente comprou, lembra? A gente encontrou outro alface aqui. É um outro tipo. Só não sei qual é o tipo. Mas é diferente, né? Dá pra levar esse, né, Thiago? Aham. Vamos levar esse. Aqui vem quatro alfaces. Tá, assim, 148 ienes. E a gente sempre pega cenoura aqui, porque é sempre barato, né? Compensa bastante. Compensa. Um pacotão assim, ó. Aqui vem quantos quilos? 2 quilos. 348 ienes. Compensa bastante. E a gente usa tudo. Vai tudo. Olha esse morango que bonito. Grandão, né? Tá bonito mesmo. Ele custa 1.298. Tá pouco carinho só eu achei. Mas vem bastante, acho que compensa. Aqui tem blueberry também. Aqui tem bastante berry, né? Tem o blueberry, tem o morango. Ali também tem, ó. Raspberry. Blackberries, que é a mora. Aí tem framboesa aqui, ó. Ó, framboesa. 998, 340 gramas. E aqui tem cerejas. Só que tá meio feio, né? Tá feio, né? Abacaxi. Tem muitas coisas congeladas aqui, ó. Isso não é congelado. Ah, não é congelado? Não, já tá cortadinho. Ah, tá fresco, né? Deixa eu mostrar pra vocês o que tem no carrinho. Temos banana. Aqui embaixo tem batata. Alface. Tomate. Aspargos. Pegamos dois pacotinhos de aspargos. Cenoura. E aqui cebola. Agora vamos ver alguma coisa aqui de frutas. Olha, tá dando comida ali, ó. Vai lá experimentar. Aqui no costo, que é muito comum ter esses pontos assim, ó. Que o cara, ele dá algum alimento, né? Pra você experimentar. No caso ali, ele tá dando manga. Então aqui vai pegar uma manga pra experimentar. Ah, não. Acho que é cereja. Isso que ela confundiu. Cereja ou uva. Olha lá. Ela pegou lá. Experimenta aí. Vê se é gostoso. É uva? É uva. É uva? É uva? Não quero não. Olha lá, ó. Deram o pedacinho de uva pra quem experimentar. Docinha? Docinha. É? Vitor de blueberry. Deve ser gostoso, né? Esse aqui parece ser gostoso. É muffin? É muffin. Muffin gigante. O legal desse muffin aqui é que são duas bandejas por R$998,00. É um valor bem legal. Só que eu acho que é muito pra nós dois, né? É que tem que congelar no nosso caso, né? E como a gente vai fazer marmita congelada, não cabe tudo no freezer. Nossa, vida do céu. Que vontade de comer esse bolo. A gente vem aqui e fica babando, né? Nossa, não pode vir com... Olha, a torta de maçã. Que vontade de comer. Dá vontade de sentar no chão aqui e comer tudo já. Olha esse daqui, tiramisu. O tiramisu também é muito gostoso. Olha esses bolos de aniversário que gigante que é. A gente nunca mostrou, né? Ai, será que não? Olha lá. Belezinha. Olha o palhacinho aqui embaixo. É mesmo? O palhacinho tem uma centopeia ali, ó. Ai, que belezinha. E aqui a gente pega esse peito de frango. E compensa bastante, vem dois peitos de frango, né? Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem sete peitos de frango. Sete peitos de frango. Aqui tem dois quilos e meio. Tá saindo mil trezentos e quarenta e oito ienes. Vai levar dois? Vou. E a Kimi aproveitou pra tirar a barriga dela da miséria. Ela pegou uma outra coisa pra experimentar aqui. O que que é isso daí? É um pudim? Pudim de chá? É amargo? Gostosinho? A Kimi tá aproveitando pra almoçar aqui. Eu tô. Tirando a barriga da miséria aqui. Esse daqui, ó, é frango moído. Tá congelado. Aí ali tem algumas carnes vermelhas. Gostou? Muito bom. Ah, é? Vamos pegar a carne moída ali na frente? Então vamos lá. Então a gente vai levar essa carne moída aqui, que é só de vaca. E tem essa daqui, que é porco e vaca. E tem essa que é só porco. Tem essa aqui que é só porco. Vai levar duas dessa? Vou. Cabe aqui? Porco em cima do prato. Ai, que bonito. Só tem carne e verdura. E um pãozinho. Vim no mercado com fome é a pior coisa, porque eu tô com vontade de comer tudo que tá aqui. Eu também tô. Nossa, isso daqui, eu acho que eu sentaria no chão e comeria com a mão mesmo. É um macarrão com frutos do mar. É, nossa, eu adoro frutos do mar. Nossa, é uma delícia. Olha esse aqui, que bonito. O que que é isso? Risoto. Kit de risoto. Aqui vem lula, limão, tomate, ervas. Aqui tem o arroz para risoto. Nossa, é verdade. Tem os molhos e... Ah, é com tinta de lula. Nossa, que diferente. Olha lá. Square drink. Fui está preto, né? Aqui também é outro paraíso das comidinhas. Vida, vamos levar um desse pra nós experimentar? Parece gostoso, né? Meki, Shikan, Saradarapa Parece gostoso O que tem será? Pegamos então mais, né? Tem frango, tomate, alface Olha esse daqui! É carne moída? Será? Acho que é carne louca Carne louca? Não sei o que tem Ah, tá falando que é grego Ah, carne de porco Carne de porco Carne louca Taquimi não se aguentou e pegou aqueles sanduichinhos gregos lá que tinha carne louca, na verdade não é carne louca né? Ah esse é outro? Ah esse é mexicano, verdade eu achei que era aquele. Não, não peguei aquele lá não. A gente pegou esse. Não pode ser esse, a gente nunca experimentou esse. E aqui tem bastante frutos do mar e olha que povo grande. Nossa tá grandão mesmo. Esse daqui ele já tá cozido. Nossa tem a cabeça também vida. Olha onde? Olha lá ó, aqui a cabeça. Meu Deus, é o povo inteiro mesmo. Nossa, que loucura. É mesmo, tem a cabeça dele. Jesus. Olha que tem aqui gente. Lagosta. Lagosta. Olha que bonito esse peixe inteiro. É feio ver a lagosta assim né? Parece uma... É que tá assim a cabeça né? Olha que salmão bonito. Meu irmão? Não, salmão. Olha aqui que bonito. Bonito esse salmão. Olha o que a gente encontrou aqui. Café daqueles que eu tomo, individual. E aqui tem de quatro lugares, tem da Etiópia, Colômbia, Brasil e esse aqui que não sei de onde que é. Mandeling? Não sei. Vai levar? Como sempre fazendo os cálculos aqui. É, o Gabriel sempre faz os cálculos. Ó, ele vem, ele custa 1.258 dividido por 52. Cada pacotinho sai por 24 ienes. Hum, tá. 24 ienes. Quanto que eu pago naquele lá aqui? Acho que é 300 e pouco né? Vem quantos aquele lá? Ah, só Deus sabe. Acho que vem 20 não é? Ou 18? Acho que é 18. Não sei. Vezes 18 dá 435. Então não compensa comprar esse. É um chocolate. Gente, olha que legal isso daqui. Nossa, ele é um chocolate. É um chocolate. Olha o tamanho desse chocolate. Gente, é muito grande. Coloca a mão aqui, vida. Nossa, olha isso. É muito grande. É muito grande. E é bem feito, né? O chocolate é o leite, tá escrito. Que bonito. Será que ele é recheado? Não quer nada também, né? Acho que ele é meio oco, né? Tipo o peso dele. Pesado? Nossa, é pesado, hein? 3 quilos e 500. Meu Deus, vida, 10 mil. Sai de perto desse chocolate. Vida, esse chá eu compraria só por causa da lata. Sua cara mesmo. Não sei se é gostoso, mas... Esse branco tá mais sua cara ainda. Benitinho essa lata. Olha esse daqui. Uau, English Tea. Será que é bom? A turma já arrebentou tudo aqui o pacote. Será que é gostoso? Ah, não sei. Alguém já tomou esse chá? Deixa nos comentários. Como que ele vem, será? Será que vem... Ele solto? Será tipo ervas? Eu acho que vem solto. Ah, não. Vem tea back. Ah, também 240. Será que é bom? E eu vou comprar esse pãozinho aqui, ó. Esse daqui. Pega um desse pra mim. Mas eu posso congelar ele. E ele vem em fatinhas bem pequenas. Então leva esse, então. Olha o tamanho dessa Nutella. Sabe quanto tem aqui? Quanto? Um quilo. Uau, um quilo. 1118. Vale a pena? Quanto tá no Brasil? Quanto tá no Brasil um pacote de Nutella, hein? Um pote de Nutella. Eu acho que não pode vir com fome mesmo, porque eu sentaria no chão de novo. Pegar uma colher e comer, né? Nossa, que diferente daqui. Bom, no meu paladar eu acho que não se encaixa. Isso aqui é pasta, é tipo uma manteiga de feijão. Ah, mas você já comeu já em doces de típico do Chapão. Mas eu não gosto muito não, ó. É tipo um feijão que você passa no pão pra comer. Ah, é gostoso, vai. E aqui tem esses pacotões de queijo. Vem um quilo. Qual que a gente vai levar? Mozzarella? É. Eu gosto de levar esses daqui. É bom pra fazer pão de queijo também, né? Deixar congelado. Olha o tamanho. Pega lá de baixo pra que ninguém tocou. Ninguém tocou. E a gente vai levar esse arroz de couve-flor. A gente nunca experimentou. Vamos experimentar ser bom. Vai ser a primeira vez e a gente vai substituir o próprio arroz. Quanto que ele custa, ó, pra mostrar pra galera? 698. É legal que aqui tem várias coisas congeladas, né? Ali tem berinjela, tem abacate, tem aspargos, tem abacaxi, tem milho. Nossa, milho? Não tinha visto milho não. Cobumelos. Olha esse daqui que interessante. Olha. A gente nunca viu esse, né? Vem o que tanto? Vem um monte de vegetais. Às vezes, como a gente leva esse do que a gente leva só o brócolis. Nossa, não tinha visto esse. Vamos ver o que tanto tem ali? E a gente vai levar esse daqui porque a gente acha bem legal. Ó, vem brócolis, couve-flor, cenourinha baby e cenourinha amarela. Diferente, né? Vamos experimentar esse daqui dessa vez. Vai ficar mais colorida a nossa marmita. Verdade. E a Kemi tirando a barriga da miséria. De novo, né? Pegou um cheesecake e foi experimentar. Eu não tô experimentando porque eu tô usando aparelho. Ai, tá congelado. Tá congelado? Parece tipo um sorvete, então, é? Gostosinha? Uhum. Tem gosto de cheesecake mesmo? Tem? Não é tão doce. Olha lá, a Kemi tá aproveitando. E a Kemi vai pegar o da Noni. Ela gosta de pegar o da Noni dessa marca aqui, ó. Não sei como que fala. Se é oco, soque, sei lá. E tem de morango ali na frente, ali, ó. Vem com doze e custa mil e quarenta e oito. Ah, pegando ali, ó. É esse daqui, ó. Qual que é o outro? É sem açúcar? Não, sem açúcar. Só não tem sabor, né? É. Leva esse aí de morango. E uma vez a gente levou esse azeite de girassol. Não é azeite. É óleo de girassol. Não é óleo de girassol. Não é girassol. Ai, meu Deus. É semente de uva. É semente de uva. A gente gostou bastante, porque faz muita diferença na salada, né? É. Ele é bom, ó. Tá falando aqui, ó. Excelente para fritar, cozinhar, assar e pra salada. Vamos levar? Vamos. E a gente gostou desse tempero aqui. Ele é de sal com... Eu acho que ele tem sal, tem cebola, tem alho, cebola roxa, ervas e pimenta. Parece ser gostoso, né? É. E o valor dele tá 988. Vem com 1,190 kg. Vamos fermentar. Parece ser bom. Vai durar bastante, hein? Vai. E olha que kit interessante que a gente achou aqui. Todas as comidas que tem aqui dentro tem a durabilidade e a validade de 7 anos. Tem água, tem care, tem coisas com arroz, tá vendo? Tem arroz, né? Tem pão. Esses kits aqui normalmente existem, né? Como é quem falou, a validade de 7 anos. Pra você fazer acampamento, pra você deixar em alguma casa de repouso. Ou muitas vezes por causa de desastres naturais. Uhum. Então tem muitas dessas coisas. Aí aqui marca o que que vem aqui, ó. Tá vendo? Aí vem, ó. Vem 9 águas, 9 de não sei o que, 9 de não sei o que, 18 de não sei o que. Uhum. Então é legal esses kits por causa de emergência, né? Sim. Como a gente pegou muitas coisas e se eu ficar falando esse vídeo vai ficar muito comprido. Então eu vou falar em outro vídeo pra vocês. Vou mostrar tudo que eu comprei e também vou falar os valores que ficou. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Um grande abraço. Curta o vídeo. Um grande abraço, um grande beijo e tchau.